Com alta de casos de coronavírus aqui em São Paulo, o governo pede para que a população respeite o isolamento durante as festas de fim de ano. Reportagem de Nani Cox. O governo de São Paulo espera reverter sinalização negativa das operadoras de telefonia para continuar o sistema de monitoramento inteligente. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico enviou um ofício nesta segunda-feira para manter as doações dos dados durante o próximo ano. Mas as empresas disseram que ainda não conseguem renovar o pacto. O acordo feito no início da pandemia tem validade até 31 de dezembro e permitiu localizar aglomerações a partir de informações fornecidas pelas operadoras. Segundo a secretária Patrícia Ellen, a adesão às medidas de restrição tem reduzido significativamente. Então nós tivemos no sábado 41% no estado, 39% na capital, 45% no domingo no estado, 44% na capital. Lembrando que os níveis pré-pandemia eram entre 25% e 30%, então ainda temos um contingente expressivo de pessoas que estão em casa, que estão respeitando o isolamento. Em uma semana, o estado registrou aumento de 3% nos casos, 6% nos óbitos e uma leve queda de 1% nas internações. Quando comparado com o último mês, os casos tiveram um incremento de 54%, os óbitos registraram alta de 34% e as internações, 13%. Por mais que nós façamos essas avaliações, essas fiscalizações, nós temos que entender que muitas dessas aglomerações acontecem dentro das casas, em ambientes privados, em que qualquer fiscalização ou qualquer acesso da polícia, por exemplo, não teria qualquer sentido. As taxas de ocupação de leitos de UTI estão em 61,8% no estado e 66,8% na Grande São Paulo. Desde o início da pandemia, São Paulo registrou 1.388.043 casos confirmados da covid-19, com mais de 45 mil óbitos pela doença.